No dia 7 de março de 2021, Yasmin Kour, de 21 anos de idade, deveria chegar em seu local de trabalho, como sempre fazia. Porém, isso não aconteceu desta vez. Com uma frequência impecável, faltar ao trabalho não era algo que ela faria. Desesperada, a família da moça acionou a polícia. Infelizmente, o pior tinha acontecido. E o estado no qual essa jovem foi encontrada causaria revolta até mesmo nos peritos, que tiveram dificuldades em acreditar que alguém pudesse fazer aquilo. Yasmin Kour nasceu no vilarejo de Naringar, na Índia. Crescendo com um irmão e uma irmã, ela chegou em uma família amorosa. Descrita desde muito cedo como alguém que adorava ajudar os outros, Yasmin construiu um relacionamento saudável com seus pais e irmãos. Entretanto, muito em breve, ela passaria por um evento traumático. Ainda durante sua adolescência, a garota teve de passar pelo falecimento do pai. Isso fez com que ela amadurecesse ainda mais rápido, ficando preocupada com o futuro da mãe. Ela dizia que seria obrigação dela cuidar da mulher, uma vez que seu pai não estava mais presente. Yasmin era uma garota sonhadora e queria viajar pelo mundo, ajudando pessoas no processo. Naturalmente, ela demonstrou interesse pela área de enfermagem e resolveu unir o útil ao agradável. Assim que se graduou, ela pediu para que a mãe permitisse que ela viajasse para a Austrália, onde daria início à sua carreira acadêmica voltada para a enfermagem. Uma profissão nobre, complicada e que também serviria para que Yasmin cuidasse da mãe quando chegasse a hora. Essa mulher relutou em aceitar, mas por fim, permitiu que a filha se mudasse para a Austrália, com uma condição. Ela deveria morar com um de seus tios, que já estava estabelecido no país. Feliz e aceitando as condições, Yasmin passou boa parte do seu tempo em meio a livros e artigos. Esse esforço foi recompensado e a moça conseguiu uma vaga na Universidade da Austrália Meridional. Pouco tempo após ingressar nessa universidade, Yasmin conseguiu um emprego na Southern Crosscare. Uma instituição com foco no acolhimento e acompanhamento de idosos, tanto local como residencial. Aplicando atividades recreativas e ajudando com remédios e necessidades, a moça parecia estar vivendo o melhor momento de sua vida. Ela era realmente apaixonada pela profissão e ajudar a própria mãe no futuro seria apenas uma parte do processo. Por paciência e funcionários, a moça foi descrita como responsável, confiável e muito educada. Até aquele momento, ela não tinha faltado e nem atrasado nenhum dia. E isso valia tanto para o trabalho como para a universidade. A Austrália abriga universidades renomadas e, por conta disso, muitos imigrantes são atraídos para a formação acadêmica. E foi na universidade que Yasmin conheceu um rapaz que lhe chamou a atenção. Um jovem sorridente, de boa aparência e que estava pronto para destruir sua vida. Tark Jot Singh nasceu no vilarejo Balala, na Índia. Filho de Mohan e Jess Fire, seu pai trabalhava a parte do tempo na fazenda e parte em uma fábrica, enquanto sua mãe era dona de casa. O garoto sempre foi talentoso na escola, conseguindo as melhores notas do seu colégio. Atingindo a nota máxima em uma prova atrás da outra, muitas expectativas foram criadas para o seu futuro. Sem problemas de comportamento e com facilidade em se comunicar, Tark Jot parecia uma criança normal com um futuro brilhante. Não há registros sobre bullying ou eventos traumáticos que ele tenha sofrido durante a adolescência. Ao que tudo indica, ele cresceu em um ambiente saudável e longe de agressões. Inclinado para a área de ciências da computação, Tarek Jot procurou um lugar onde o sistema de ensino pudesse potencializar suas habilidades. E o lugar escolhido foi a Austrália. Mais especificamente, a Universidade da Austrália Meridional. O jovem conseguiu sua vaga e chegou ao país em 2016, arrumando trabalho temporário como cuidador de idosos. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele encontraria uma moça que tinha acabado de se mudar para lá. Uma garota bonita, esforçada e que pareceu interessada nele assim que o viu. As coincidências entre os dois eram muitas para que fossem ignoradas. Ambos vinham da Índia, tinham chegado há pouco tempo e trabalhavam cuidando de idosos. Para esse último ponto, entretanto, é importante lembrar que ela fazia por vontade legítima em ajudar, enquanto ele fazia por necessidade. Ponto esse que talvez Jasmine tenha percebido tarde demais. Os dois começaram a conversar e logo se apaixonaram. Aquela união parecia saudável no início, mas as coisas começaram a mudar com o tempo. E para esse ponto, existem duas versões, uma de cada família. Segundo os pais de Tarek e Jot, os familiares de Jasmine eram contra o relacionamento e queriam que a moça encerrasse o namoro. Nessa versão, a mãe de Jasmine teria conseguido um pretendente melhor para ela, já em uma posição financeira superior. Isso teria feito com que ambos entrassem em depressão, chegando ao ponto da jovem tentar tirar a própria vida. E ainda nessa versão, Tarek e Jot teria sido responsável por impedir a moça e salvar sua vida. Jasmine mantinha contato com sua família e, para eles, a história seria bastante diferente. Esse relacionamento, que começou bem, pareceu revelar com o tempo quem Tarek e Jot realmente era. Ele passou a controlar a jovem, dizendo onde ela poderia ir e com quem. Todas as mensagens de Jasmine passavam por seu namorado, que precisava saber onde ela estava em cada segundo do dia. Descrito como obsessivo e possessivo, Tarek e Jot sufocou aquele relacionamento até que a moça não aguentasse mais. Cansada, no dia 4 de janeiro de 2021, Jasmine encerrou aquele relacionamento. Essas são versões muito diferentes de um mesmo momento. E pensar que a família de Tarek e Jot possa estar mentindo para cobertar o filho, torna tudo isso ainda pior. Jogar a culpa do término daquela relação na família de Jasmine, usando de depressão, enquanto transforma o próprio filho em herói, não é apenas covarde, como também é bizarro. De qualquer forma, talvez isso explique melhor as atitudes de Tarek e Jot. O relacionamento entre os dois terminou entre pedidos de casamento por parte do rapaz e novas tentativas de controle. Sem aceitar que Jasmine não seria mais sua, ele ficou obcecado pela garota, seguindo-a tanto no ambiente real como no digital. Também conhecido como Stalking, Tarek e Jot verificava frequentemente as redes sociais de sua ex-namorada e a seguia na rua sempre que tinha oportunidade. Como ele sabia onde a jovem morava, trabalhava e estudava, o acesso não era um problema. Por mensagens, Tarek e Jot tentou manipular Jasmine de todas as formas. De ameaças de morte, até dizendo que iria tirar a própria vida, sua carreira e planos foram deixados de lado. Para ele, apenas uma coisa importava. Conseguir ter e controlar cada passo de sua ex-namorada. Possessivo e caminhando na área cinza da lei, Tarek e Jot flertavam com a ideia de engajar em atividades criminosas. Entre inúmeras ligações de diferentes números e mensagens incrivelmente longas, Jasmine resolveu ir até a delegacia. Ela apresentou as mensagens e ligações, explicando seu caso para os agentes. Em seu depoimento, ela deu uma versão do seu ex-namorado, muito parecida com a apresentada por sua família no futuro. Querendo seguir a própria vida e presa naquele lugar por conta da universidade, Jasmine estava desesperada. Em posse dessas informações, a polícia entrou em contato com Tarek e Jot em fevereiro de 2021. Ele foi oficialmente advertido de que deveria interromper o stalking. Com esse susto, tanto Jasmine quanto a polícia esperava que o rapaz tivesse entendido a mensagem, deixando a moça em paz. Mas infelizmente, a obsessão de Tarek e Jot já tinha atingido um ponto que não tinha mais volta. Ele estava disposto a trocar o seu futuro por sua ex-namorada. Se Jasmine não fosse dele, não seria de mais ninguém. Era dia 6 de março de 2021, quando Tarek e Jot seguiam até uma loja de ferragens. Localizada em Adelaide, Mile High End, ele chegou na Bunnings Warehouse. Bastante à vontade e sem exibir sinais de ansiedade ou nervosismo, ele chega ao local e preenche o formulário de declaração sobre o Covid-19. Ele pede direções para um funcionário, adiciona seus itens em um carrinho e segue para o caixa. Entre os itens adquiridos, estava um galão de gasolina, algumas fitas resistentes, um par de luvas, cabos de plástico e uma pá. Faltando apenas o material de limpeza, esse conjunto de itens, um tanto suspeitos, já foi visto em muitos outros casos, por vezes acompanhado de material de limpeza. Mais tarde, Tarek e Jot foi capturado por uma câmera de segurança em um posto de gasolina, abastecendo seu veículo. Naquele mesmo dia, ele entrou no carro de um colega e trocou o cartão SIM do seu celular com o dele. Ao que tudo indica, sem o consentimento do mesmo. Aproximadamente às 22 horas, Tarek e Jot seguiam até o local de trabalho de Jasmine e aguardou até que ela deixasse o prédio. Até a data em que este vídeo está sendo gravado, ele ainda não explicou detalhadamente o que aconteceu nesse momento. Temos apenas teorias apontadas pelos peritos. Em algum momento no trajeto, entre o trabalho e sua casa, Jasmine foi raptada. Ela teve seus braços e pés amarrados, foi silenciada com uma mordaça, recebeu uma venda em seus olhos e foi jogada por Tarek e Jot dentro do veículo. Aquela foi uma jornada de 5 horas de viagem, percorrendo mais de 400 quilômetros. É impossível imaginar o desespero que aquela mulher sofreu, totalmente dominada por alguém que já a tinha ameaçado de morte. O carro parou apenas ao chegar em um lugar isolado, aumentando o nível de pânico da moça ainda mais. Ela então foi retirada do veículo, recebeu cortes superficiais em seu pescoço e foi colocada em uma cova rasa. Ainda com vida, ela gritou e implorou, enquanto grandes porções de terra eram jogadas sobre o seu corpo. Jasmine foi enterrada viva e faleceu pouco tempo depois. Os peritos conseguiram encontrar vestígios de solo por todo o seu sistema respiratório, confirmando aquele ato terrível. Enquanto sua vítima respirava terra até a morte, Tarek Jot voltou ao veículo e fugiu. Ele ainda parou no caminho para jogar alguns itens de Jasmine em uma lixeira, antes de voltar para casa. Entre os itens encontrados, estava o crachá da empresa, um par de óculos e um par de sapatos. Todos pertenciam à vítima. Mesmo considerando apenas o tempo de trajeto, o assassino teve cerca de 5 horas para desistir daquele crime bárbaro, mas não o fez. Isso, somado à compra dos materiais e todas as mensagens, indicam planejamento, dificultando significativamente sua defesa. E também torna inviável uma alegação de insanidade. Tomado por sua obsessão doentia, Tarek Jot tirou a vida de sua ex-namorada por não suportar aquele término. Para ele, vê-la morta era melhor do que vê-la feliz. Em sua cabeça, controlar Jasmine era mais importante do que o seu próprio futuro, e essa troca seria cobrada. No dia seguinte, quando a moça falhou em aparecer no trabalho, os funcionários ligaram para a casa do seu tio, onde ela estava morando, visto que faltar não parecia ser algo que ela faria. Também sem ter notícias da garota, a tia de Jasmine acionou a polícia, que deu início à investigação. Como já havia um depoimento da vítima, que resultou em uma advertência para o suspeito, os agentes já sabiam por onde começar. Tarek Jot foi localizado e levado à delegacia para interrogatório. Inicialmente, ele alegou que estava em casa naquela noite e que não sabia onde Jasmine estava. Entretanto, sua versão mudou no dia seguinte, quando a polícia conseguiu acesso às câmeras que mostravam o suspeito adquirindo aqueles itens no mercado. Agora, Tarek Jot admitiu ter se encontrado com Jasmine naquele dia. Em sua nova versão, a moça teria tirado a própria vida, bem na sua frente. E talvez, para sustentar essa história, ele tenha feito aqueles cortes na garganta da mulher. Em uma situação terrível como essa, o comportamento esperado é que a polícia ou o resgate sejam acionados imediatamente. Tarek Jot, por outro lado, achou que seria melhor dirigir por cinco horas e enterrar o corpo de Jasmine. Ele já era uma pessoa de interesse antes mesmo de ter alterado sua versão. E com essa nova, as coisas ficaram ainda piores para ele. Tarek Jot levou a polícia até o local onde havia enterrado Jasmine, e o corpo foi recuperado. Os cortes encontrados no pescoço da vítima eram leves demais, e os agentes acreditam que ele tenha feito de propósito para que ela não falecesse por conta desses ferimentos. O que torna esse crime ainda mais cruel. Aparentemente, trocando inteligência por perversidade, Tarek Jot alterou mais uma vez sua versão. Dizendo que ambos tinham a intenção de tirar suas vidas juntos, mas que no último momento, ele não foi capaz. A parte difícil seria explicar aos agentes como Jasmine teria tirado a própria vida, uma vez que seu corpo foi enterrado com suas mãos amarradas nas costas, vendada e amordaçada. Enquanto Tarek Jot tentava encontrar uma forma de justificar o injustificável, o seu celular foi recolhido e levado para a perícia. Entre dezenas de mensagens enviadas para o número de Jasmine, algumas delas já estavam escritas, porém não foram enviadas. Entre elas, algumas frases estranhas como Com a quantidade de solo encontrado no sistema respiratório de Jasmine, além de seus membros amarrados, sustentar a alegação de que ela teria tirado a própria vida chegava a ser absurdo. No relatório policial, os peritos afirmaram que a jovem estava consciente e entendia o que estava acontecendo em seus últimos momentos de vida. Um sentimento que dificilmente poderá ser reproduzido no assassino. Sobre o cartão SIM que Tarek Jot trocou com seu amigo, o objetivo era dificultar seu rastreamento, enquanto possivelmente incriminava outra pessoa. Sem interesse em ouvir uma quarta versão, a polícia transferiu Tarek Jot de pessoa de interesse para acusado, sem nem passar pelo estado do suspeito. Pouco tempo depois, ele confessou o terceiro da vida de Jasmine. Porém, o criminoso se negou a entrar em detalhes. Sua defesa tentou diminuir a pena, escorando-se em um crime passional. Uma expressão usada para se referir a um crime que é cometido motivado por uma grande emoção. Entretanto, por conta de todos os pontos que apontavam para algo planejado, a defesa não teve sucesso. No dia 5 de julho de 2021, Tarek Jot Sim foi julgado culpado por sequestro, homicídio, ocultação de cadáver e obstrução de justiça. Ele foi condenado à prisão perpétua com o mínimo de 23 anos de regime fechado, antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Caso algum dia ele consiga essa liberdade, o mais provável é que Tarek Jot seja deportado e enviado de volta à Índia. Jasmine era uma moça jovem, carinhosa e com a vida inteira pela frente. Ela trabalhava fazendo o que amava, que era ajudar os outros, focada em estar pronta para quando sua mãe precisasse. Seus sonhos e planos, infelizmente, foram ceifados por um homem possessivo, que jogou a própria vida fora para enterrar sua ex-namorada viva. Agora, será ele quem será controlado e monitorado por 24 horas, ao menos pelos próximos anos. Hoje, aos 25 anos de idade, Tarek Jot Sim permanece encarcerado em um presídio da Austrália enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua. Tarek Jot Sim permanece encarcerado em um presídio da Austrália.